Oi, pessoal. Estava lembrando aqui e revendo essa coleção de estudos para o violão, que são no total de sete volumes, um para cada ano, feita pelo estudioso, pedagogo e violonista Isaías Sávio, que foi um uruguaio, mas que morou aqui no Brasil. Inclusive, no prefácio dessa coleção, a gente vê aqui que ele escreve que foi lançado em abril de 1971. Eu comecei a estudar esses volumes e o violão em 1972. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escolher algumas peças de cada uma desses volumes para gravar. Achei interessante gravar esse estudo número 11 e esse 7 aqui. Então, eu vou começar a fazer isso. Estudo número 7 do volume de estudos para o primeiro ano do violão de Mauro Giuliani do volume de estudos para o primeiro ano do violão de Alan Estudo número 11 de Dionísio Aguado Estudo número 11 de Dionísio Aguado Estudo número 11 de Dionísio Aguado Estudo número 11 de Dionísio Aguado